Olá a todos, sejam bem-vindos a sua WebTV Angolana, já deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e compartilhe o link dessa notícia para que mais pessoas possam estar acompanhando as novidades do BBB19 A festa televisão aconteceu ontem e foi bastante divertida, além de uma apresentação que eles tiveram, a festa ainda contou com muitos beijos, amassas e tretas também Vamos entender o que aconteceu gente A Risa e o Alberto, eles foram esperar a Elana quando ela saiu do banheiro, Risa agarrou o Alberto e colocou debaixo da sua capa de vampiro Rolou um beijo, a especulação sobre esse beijo rolou a festa toda, Risa inclusive contou para a Gabriela que não foi um selinho Mas também não foi só isso, ela foi falar com a Elana que aconselhou a sister a ir atrás de Alberto novamente Quando ela foi, Alberto deu um chega pra lá, Alberto disse que não queria ficar com a Risa e que a ver apenas como amiga Foi o suficiente para Paula e Ariane, que já tinham ranço do italiano, ficarem chateadas com ele Paula disse que ele é o tipo de cara que quer pegar todo mundo Mas Paula disse que se Risa quisesse, podia ir de novo atrás de Alberto Que gerou uma treta com a Ariane, que ficou muito chateada com a postura de Paula Paula chegou mesmo a dizer que Ariane estava queimando ela dentro do jogo Ela não ver a situação das amigas, aconselhou Paula, ela disse Eu perdi uma pessoa que eu gostava muito aqui no jogo, então você tem que valorizar sua amiga Foi então que elas fizeram as amizades e terminaram bem a noite Após essa treta toda, Risa ficou bastante magoada com Alberto Mas o que vocês acharam disso tudo? Comente, compartilhe e fique ligado no nosso canal Essas outras informações você acompanha aqui na sua web tv angolana Fui galera Sábado à noite, balada cheia, ficar em casa é difícil E aí